Opa, tô aqui em Bray, cidade vizinha de Dublin aqui, Bray, fazendo um videozinho legal pra vocês aqui, ó, como vocês podem ver é uma praia. Vamos dar uma voada por aqui, fazer alguns vídeos legais aqui, fazer um voo legal, né, vamos ver o que a gente consegue flagrar aqui. Olha só que interessante, aqui uma espécie de quebra-mar, né, tem uma espécie de marina aqui, o pessoal tá nadando. O detalhe aqui, galera, aqui a gente tá no verão, né, na Europa, e tá mais ou menos uns 20, 25 graus hoje, deve tá menos de 25, tá uns 20, 22 graus por aí. Tá ventando muito, repara no detalhe da água ali pra você ver, ó, tá ventando muito mesmo, dá pra você ver o vento na água de tão forte que tá o vento. É, aqui tá ventando demais, um vento gelado, e o pessoal nada mesmo assim, né, pro pessoal aqui 25 graus é calor, 22 graus é calor. Olha só o cara se divertindo aqui com o Jetski, tô aqui fazendo esse vídeo, hoje é uma quarta-feira, meu dia de folga, tô aqui gravando um vídeo aqui, aproveitando minha folga. Dia ensolarado. Olha só que maneiro o cara fazendo os malabarismos aqui com o Jetski. Passou um passarinho ali também. Esse passarinho bate no drone aqui e derruba, é tchau e benção. Drone cai na água, já era, não vê mais. Olha só que legal o tanto de bot ali, tá vendo? Bot, barco, não sei, eles passam por aqui, ó, tem a saída deles aqui. E olha só o detalhe que eu falei do vento, galera. O vento tá vindo, tá batendo aqui na água aqui, ó, tá vendo o reflexo do vento na água? Tá ventando tão forte que dá pra vocês ver a água se mexendo por causa do vento. Olha só onde o pessoal pula aqui, ó. A gente vê ali, pessoal, três moleques ali subindo a escada, deles vai, se joga lá de cima. Tem dois caras de azul ali também que já viu o drone, tá lá comentando. Deve tá falando pros amigos, olha só um drone ali em cima, olha lá, o rapaz apontou o dedo. Olha só os dois rapazes de azul ali, vou chegar um pouquinho mais perto aqui pra ver se eles interagem, vou ficar só olhando. Olha só que legal. Os caras gostaram do drone pelo jeito, ou gostou ou tá estranhando, né? Não sei, não sei se é comum um drone aqui na cidade de Bray aqui, que fica próximo a Dublin. A gente viu ali que o menino acabou de pular na água, vamos tentar flagrar eles aqui pulando. Chegar aqui de novo aqui, fazer um movimento aqui pra tentar flagrar eles. Vamos ver se a gente consegue pegar alguém aqui num pulo. Literalmente no pulo do gato, né? Tem um ditado que fala aqui, é no pulo do gato. Vamos ver se alguém pula aqui pra gente ver. Ah, um molequinho, opa, pulou, olha lá, só porque eu falei. Legal, né galera, o molecada se diverte. Pode ver que é só a molecadinha que tá nadando ali, ó. Não tem pessoal mais velho mesmo, acho que não tá nadando não, é só os adolescentes, só. Dois meninos ali correndo, onde será que eles vão? A gente vê ali duas meninas chegando também. E olha só as pedras aqui, ó. Onde eu tô aqui no meio das pedras, tá vendo, galera? Tô aqui, ó. Acabei de decolar o drone, acho que o pessoal não viu que eu tava aqui. Vou fazer um arrasante aqui na outra, na praia, né? Literalmente na praia, olha só onde o pessoal tá aqui. É engraçado que o pessoal tá nadando na praia de touca, né? Geralmente a gente vê o pessoal usando essas toucas na piscina. Menininho ali correndo. Olha só que maneiro, hein galera? O que vocês podem reparar também, que eu achei super estranho, vocês vão ver que é diferente aqui, ó. É que tem pedra. É uma praia e no lugar de ter areia na praia, igual no Brasil, ela tem pedra. Tem que andar com cuidado. Tá vendo aqui onde a água tá batendo ali? É só pedra aí, é pedra grande, galera. Não é pedra pequena, não. É tudo pedra grande. Pedrisco, né? Não é pedrisco, é tipo cascalho, sabe? Aquelas pedronas grandes mesmo. Com o pessoal deitado na pedra, tá vendo? Tem muito pouco areia. Tem um pouquinho de areia aqui nessa parte mais... Essa parte bege, né? Que dá pra ver que é areia. E aí onde tem essa parte cinza aqui é pedra. Aquelas pedronas grandes mesmo. Pedra graúda, igual diz no interior, né? No interior de São Paulo, tu me fala graúdo. Se tem alguma coisa meio grande, o pessoal quer falar que é grande é graúdo. As pedras aqui é tudo graúda. Olha só, tem um parque aqui também. E não é porque tá tendo festa não, é porque esse parque fica aqui direto. Essa cidade aqui, acho que deve ser um dos pontos turísticos da Irlanda, né? Uma cidade turística. Aí esse parque fica aqui sempre. Não é só hoje não. Pode ser o dia que você quiser vir aqui visitar a cidade, vai estar o parque aqui, nesse mesmo lugar. Olha só o calçadão deles aqui, tá vendo? Onde o pessoal tá passando ali, ó. Perto de onde tá os carros estacionados aqui embaixo. Entre... Entre o parque e a praia tem o calçadão. Olha só que legal. Vou fazer um giro aqui agora pra vocês observarem a paisagem. Olha só a altura que a gente tá aqui. A gente tá a 45 metros de altura. Tá bem alto o drone, né? Vou fazer um giro aqui pra vocês observarem, ver se conseguem avistar algum... Algum barco lá no horizonte, algum navio, alguma coisa. Fazer um giro aqui pra direita, um giro bem lento. Vou mostrar pra vocês uma montanha. Tem uma montanha bem bonita, galera. Fiz um vídeo aqui. Acabei de voar na montanha. Tava ventando muito. Fiz um vídeo lá. Até que ficou legal. Tá no canal aí. Vou deixar o link pra vocês na descrição do vídeo. Olha lá a montanha. Subi lá em cima daquela montanha. Tá vendo? Fiz um vídeo lá. Ficou bem legal, hein, galera? Uma vista incrível. Recomendo vocês aí. Quem quiser... Quem quiser ver uma... Uma paisagem fenomenal aí da montanha. É só clicar no... No link que eu vou deixar na descrição aqui. E vai direcionar você direto pro vídeo. Olha só o parque de novo aqui. A gente vê uns carros estacionados ali na frente. O brinquedo rodando aqui. O que mais que tem aqui será, hein, galera? Tem um brinquedo aqui que é bem alto. Cadê ele? Esse brinquedo verde aqui, ó. Tá vendo? Acabou de parar, ó. Vou chegar lá perto lá pra ver se a gente consegue filmar o pessoal. Lembrando que eu tô filmando com o Spark, né, galera? É um equipamento pequeno. Fazendo um voo consciente aqui. Tomando cuidado com o pessoal. Que eu não quero machucar ninguém. Deus me livre. Acontece um acidente aqui. Eu tô na roça, né? Não pode. Então tem que... Tem que chegar aqui. Vou tentar chegar um pouco perto pra dar pra ver uma imagem legal. Mas também vou chegar com consciência. Eu não vou fazer loucura, não. Ó, desse lado aqui a gente vê três pessoas, ó. São três adolescentes, né? Tá aqui nesse brinquedo. Tem uma cadeira vazia ali. É um assento, né? Uma cadeira. Tá vazio. Vou chegar um pouco mais perto pra gente ver. Agora eu vou do outro lado. Vamos ver do outro lado aqui se tem três ou quatro pessoas. Ó, o pessoal balançando o pezinho ali, ó. Sentado, só esperando o negócio balançar. Olha lá que legal, ó. Tem quatro pessoas desse lado. Três meninas e um menino na ponta aqui. O de short verde é um menino. Pessoal balançando o pé. A menininha ergueu a perna. Que legal, né, galera? Deve dar muita adrenalina, né? Olha só a altura desse negócio. Vou fazer um giro aqui em volta deles pra vocês terem a noção da altura. A gente vê lá no fundo um campo. Olha só a paisagem lá no fundo que engraçado. Umas montanhas lá no horizonte. A outra montanha que eu falei que eu acabei de ir. Fiz um vídeo bem legal. Olha só que maneiro. Legal, né, galera? Brinquedo bem alto. Agora a gente vê o mar lá no fundo. A gente vê ali aquela parte que eu tava filmando agora ali atrás. Olha só que legal, hein, galera? Olha só que imagem. Show de bola. Fantástico, né, galera? Chegar aqui agora bem em cima deles, ó. E o negócio se movimentou. Começou a mexer, ó. Agora eu vou afastar um pouquinho pra trás. Porque eu sei que a outra ponta dele deve estar vindo. Vai passar perto de mim aqui, ó. Vou fazer um movimento pra trás. Agora eu vou subir um pouquinho. Vou afastar pra você ver o... O brinquedo como que funciona. Olha só, eu tô bem alto agora, tá vendo? Percebi que o brinquedo começou a rodar. Eu já afastei um pouco pra manter... Pra manter segurança, né? Ficar longe deles, ó. Vou subir um pouco mais aqui. Um pouquinho um pouco mais pra trás. Olha só que legal. Dá pra ver o movimento certinho agora do brinquedo. Deve ser... Deve dar muita adrenalina, né? Paisagem bem legal que dá pra ver lá de cima. A paisagem que eu tô vendo com o drone aqui, o pessoal vê lá do brinquedo quase. Tô um pouquinho pra cima dele. Olha só as pessoas lá embaixo, na praia. É bem diferente, né, galera? Aposto que você nunca viu uma praia com pedras, né? É muito diferente, né? Vou tentar baixar aqui um pouco mais agora. Falando em pedra, eu vou chegar ali naquelas pedras ali, ó. Onde eu tô... Aqui onde eu tô, na verdade, né? Vou trazer o drone pra cá. Olha só, a gente vai passar por cima da praia aqui. Vou tentar passar um pouco mais baixo. Tô indo pra frente e abaixando. Pra gente ver o pessoal nadando aqui no canto direito, ó. Pessoal brincando na água. E água gelada, hein, galera? O pessoal aqui tem coragem, hein? O pessoal nada na água gelada. O vento aqui é gelado, a água gelada. Tudo aqui é gelado. E vento é demais. Hoje mesmo tá ventando muito. Ainda bem que o Spark é guerreiro. Um drone bom. Um passarinho passando ali embaixo. Mas é isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se ainda não se inscreveu, se inscreve aí. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, seja bem-vindo. Espero que vocês tenham gostado. Fica à vontade nos comentários aí. Forte abraço a todos aí. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu, galera. Bye, bye.